Esse vídeo, pessoal, é de extrema importância. Você vai conhecer uma teoria de um oftalmologista americano a respeito do que seria a principal causa das doenças crônicas atuais. Pessoal, somente um quarto das pessoas, 20%, que assistem os vídeos se inscrevem. Mas por que você deve se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair ativando o sininho? Dê um presente pra você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Bem, o que as doenças cardíacas, câncer, pressão alta, derrame ou AVC, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, doença de Alzheimer, degeneração macular e outras doenças crônico-degenerativas da sociedade atual têm em comum. Todas elas aumentaram em quantidades chocantes nas últimas décadas. E todas elas estão ligadas ao consumo de óleos de semente. Ao longo desse vídeo, entendam que quando eu me referir a óleos vegetais, a não ser que eu explique ou avise o contrário, eu vou estar falando de óleos vegetais poliinsaturados, processados, ômega 6, extraídos de sementes e com adição de gorduras trans. Então eu não vou estar falando de óleo de coco, abacate ou oliva, ok? Há aproximados 3 anos, eu publiquei um vídeo sobre a causa de 70% das doenças, a síndrome metabólica. Eu recomendo que você assista esse vídeo quando tiver um tempinho, porque ele tem tudo a ver com o assunto de hoje. O link vai estar na descrição e no card. O oftalmologista Dr. Chris Noob diz que a maioria das doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer, pressão alta, acidente vascular cerebral, diabetes, obesidade, síndrome metabólica e doença de Alzheimer, além da degeneração macular, estão ligados ao consumo de óleos de sementes processados, como é o caso do óleo de soja, milho, canola e girassol. Em um discurso recente no hotel Sheraton, em Denver, o Dr. Chris Noob revela evidências surpreendentes que os óleos de sementes, tão prevalentes nas dietas atuais, é a razão da maioria dos casos de doenças crônicas no momento. Ele é o fundador da Cure AMD Foundation, sem fins lucrativos, dedicada à prevenção da perda de visão por degeneração macular relacionada à idade. Ele é um ex-professor emérito do Centro Médico da Universidade de Texas. Sua pesquisa indica que o alto consumo de óleo ômega 6 das dietas atuais é o principal fator unificador das doenças degenerativas crônicas da civilização moderna. Quem quiser conferir a palestra original dele em inglês, eu vou deixar o link no card e na descrição. As gorduras trans e os ácidos graxos poli-saturados, também chamados de pufas, são encontrados em óleos vegetais de sementes comestíveis. E em termos históricos, são uma invenção relativamente recente. Exemplos incluem os de semente de algodão, cousa ou canola, girassol, farelo de arroz, soja e milho. Esses tipos de óleos passaram a existir a partir da invenção da tecnologia de moinho de rolos, que por volta de 1880 substituiu a tecnologia de moinho de pedra usada para moer trigo. A tecnologia do moinho de rolos facilitou a remoção completa do farelo e do germe de um grão, deixando apenas o endosperma, um produto refinado com os nutrientes removidos. O primeiro desses óleos poli-saturados processados foi o óleo de semente de algodão, que foi logo submetido à hidrogenação, produzindo a primeira gordura transcriada artificialmente pelo homem. Esse tipo de óleo foi introduzido pela gigante Procter & Gamble em 1911 com o nome Crisco. A primeira propaganda desse óleo no início do século XX nos Estados Unidos era que se tratava da alternativa mais saudável à banho de porco e mais econômica que a manteiga. Crisco é o avô dos óleos vegetais processados produzidos atualmente, cheios de gordura trans, e até hoje é bastante vendido nos Estados Unidos. O plano dos produtores de óleo vegetal era de vender mais e substituir assim as gorduras animais, cujo preço era mais alto. E como todos nós sabemos, o plano foi muito bem sucedido. Esse tipo de óleo ficou tão popular que atualmente compõe 63% da dieta americana, forma a base das recomendações alimentares do órgão americano USDA, e são encontrados 600 mil alimentos processados vendidos hoje nos Estados Unidos. Segundo Nob, em 1909 os americanos ingeriam 2 gramas por dia de óleo vegetal, em 2010 estavam comendo 80 gramas de óleo vegetal por dia. Existem várias razões pelas quais os óleos vegetais processados são prejudiciais segundo o Dr. Nob. Ao contrário das gorduras animais, elas não têm vitaminas A, D e K, por isso são deficientes em nutrientes. Elas contribuem para a maioria das doenças crônicas associadas à civilização moderna. E os pufas, os óleos processados vegetais, também contribuem para a epidemia da obesidade. Os 80 gramas de pufa por dia que os americanos estão comendo agora, somam 720 calorias de esnobe, o que significa que um terço das calorias das pessoas está saindo das fábricas de óleo. Você está vendo aí na sua tela os números comparando as doenças crônicas do início do século em relação aos dias atuais, do início do século XX. Muitos podem argumentar que essa diferença se dá por conta de que naquela época remota as pessoas morriam bem mais jovens e, portanto, de doenças infectocontagiosas. Mas acho que somente isso não explica os números que você está vendo aí na sua tela. A raiz das reações químicas prejudiciais impostas pelos óleos de sementes é o tal do ácido linoleico, segundo o Nobe, que é uma gordura ômega 6 de 18 carbonos. O ácido linoleico não confunda com linolênico ou com clá ou glá. É o ácido graxo principal encontrado nos pufas e representa cerca de 80% total. As gorduras ômega 6 devem ser equilibradas com as gorduras ômega 3 para não serem prejudiciais e o equilíbrio ideal seria de 1 para 4. 1 ômega 3 para cada 4 ômega 6. A maior parte das dietas atuais é de 1 para 20, 20 vezes mais ômega 6 do que 3. A maioria desse ácido linoleico, quando oxida, desenvolve hidroxiperóxidos lipídicos, uma forma de radical livre que leva à disfunção mitocondrial, base de todas as doenças crônicas. Os metabólicos oxidados do ácido linoleico são uma tempestade perfeita. Eles são citotóxicos, genotóxicos, mutagênicos, carcinogênicos, aterogênicos e trobogênicos. Isso segundo o Nobe. Calma! Esse monte de palavrões significa que eles inflamam e matam as células, geram câncer, formam placas nas artérias e coágulos ou trombos. Isso é responsável direto por derrames, infartos e disfunção erétil. O diabetes, a resistência à insulina e a síndrome metabólica tornaram-se epidemias desde que a dieta dos Estados Unidos se baseou nos PUFAs. Estima-se que quase 70% dos americanos estejam com sobrepeso ou obesos e uma quantidade substancial esteja com problemas metabólicos. Isso não é diferente no Brasil. Isso coloca as pessoas em risco de muitas doenças crônicas associadas à resistência à insulina, do câncer até a doença de Alzheimer. A resistência insulínica associada ao estresse oxidativo impede que as pessoas usem as gorduras como fonte de energia e o indivíduo só ganha peso e acumula gordura e fica totalmente dependente de carboidratos para o metabolismo. Os habitantes de Tokelau, que são ilhas que ficam entre o Pacífico Sul, entre o Havaí e a Austrália, comem uma dieta quase exclusiva de coco, peixe e tubéculos ricos em amido e frutas. Entre 54% e 62% das suas calorias vem do óleo de coco, que contém a tão demonizada gordura saturada. No entanto, um estudo com homens de Tokelau com idade entre 40 e 69 anos descobriu que eles não tiveram ataques cardíacos, obesidade ou diabetes. Eles eram fantasticamente saudáveis, segundo Nobe. Quer se trate de estudos com animais ou em pessoas, pelo menos 80% da obesidade e doenças crônicas nos países ocidentais vem de alimentos processados. É impulsionado por óleos vegetais e gorduras trans. Portanto, fique longe de restaurantes de fast food e evite comer frituras fora de casa, porque certamente eles só vão utilizar óleo de soja ou de milho. Como eu já falei nesse vídeo no card e na descrição, o LDL colesterol não é de fato vilão. Ele tem importantes funções no organismo. Reduzir a carne vermelha e a gordura saturada, além de comer mais óleo vegetal, pode causar a queda do LDL, porém esse LDL vai ser altamente suscetível à oxidação. É o efeito da oxidação do LDL que desencadeia a resistência à insulina e problemas relacionados, incluindo as doenças cardíacas, algo que os exames de LDL comuns não vão detectar. Comer gordura saturada, por outro lado, pode até aumentar o seu LDL, mas essas partículas de LDL vão ser grandes, flutuantes e macias, não sujeitas à oxidação e não vão causar danos arteriais. Lembrando, pessoal, não faça nada sozinho. Nesse momento em que todo mundo está em casa de maneira forçada, hoje está muito mais fácil você ter acompanhamento médico pela telemedicina que foi liberada nesse momento. Para saber mais a respeito de como você pode ser atendido sem sair de casa, mande mensagem para o número 11 971 30 13 12. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um abraço e um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço. Obrigado.